A gente está, esse ano, fundando a Companhia Levante, que é mais uma iniciativa nossa, dando sequência nos trabalhos que a gente tem feito relacionado ao Tudo Urbano, que é o nosso corpo. Aqui vai acontecer mais um Levante Urbano, esse é o quarto. O primeiro foi na Praça do Globo, o segundo na Praça dos Andradas, o terceiro no Alambique do Som, junto com o pessoal do Coletivo 77, interessante. E nós trouxemos essa intervenção aqui para o Alternativo, uma tentativa de modificar o ambiente também. E para falar melhor do que eu do Levante, eu acho que é o Zé. Bom, o Levante Urbano, ele surge da necessidade primordial, a primeira necessidade de divulgar os artistas, divulgar a produção artística barbacenense. E conciliado com essa ideia, a nossa leitura da cultura marginal. E a intenção de criar uma reflexão a respeito das pichações. Algo que a gente entende que não é a melhor forma de se expressar. Então, a gente coloca, a gente abre uma forma de diálogo com a arte, com a fotografia, com o próprio grafite, com a pintura de cavalete, com a poesia, enfim, com a expressão. E o Levante Urbano tem a característica da mobilidade, de ser itinerante. A gente leva para a praça, a gente leva para o bairro, que é onde realmente acontece a cultura, principalmente a cultura marginal. E a gente traz também para o ambiente como um bar, um ambiente que abre a porta. E nada mais urbano, ainda mais numa urbe como Barbacena, que um bar, que é um momento, que é um local que se usa para discutir, para produzir. E muita coisa se produz com um lápis momentâneo e uma boa conversa. Você quer dar uma voltinha para a gente ver quem é que está expondo aí? Vamos lá, então. A senhora da intervenção, vamos dizer, Maurício, que é o quadro dele, que já está aí rodando a mão com o tempo. Temos a ideia da Cia Levante, que é o lápis momentâneo. Se tiver um lápis momentâneo, você usa o lápis para colocar isso no papel. Aqui, no balcão, você usa a parte literatura com umas poesias minhas. Mais gente vai escorrer a poesia aqui. O Marquinho ficou te trazer hoje, mais alguma coisa. A Anísia está contribuindo fora do Brasil, também. Ela está em Londres e ela mandou algumas fotos feitas no cotidiano dela mesmo, através de iPhone, o iPhone. A gente está chamando de casual fotográfico. Ela está lá representando a Cia Levante. Aqui são livros de gente que é da casa. Aí tem Fred, José Maria Gomes, Lebeck Vieira, Fabrício Avelino, entre outros. As fotografias da Silva Romã, que já está acompanhando a gente há mais tempo, são fotografias lindíssimas, acho muito interessante. Da Clara Matos, também que é uma escritora que ainda vai aparecer muito no debate. Tem muita contribuindo. Ali são as gravuras e os desenhos do nosso talento, que está começando a aparecer para a galera. Apesar de ele saber que ele já está muito bem, o Tiago faz muito trabalho e não gosta. Agora a gente obrigou ele a colocar isso aí. Vontelos. Mais algumas fotografias da Silva Romã. Esses quadros são mãe e filha. Esse é da Bárbara, do Olmite. O de baixo é da Jalim, do Olmite. A Bárbara tem 12 ou 13 anos. A Bárbara já está participando com a gente. Esse painel imenso foi feito durante o Rock Solidário 9. É a 9ª edição do ano passado. Esse ano é sempre a 10ª edição. Planejado, hein? Estou me sentindo, né? E por último aqui, que chegou hoje, as fotografias da Ana Catarina Vidal. São fotos belíssimas também. Esse aqui é o Bruninho. Ele, por si só, já é uma intervenção urbana. Você conhece o Bruninho? O Bruninho já é uma intervenção urbana. Ele, por si só, músico. E pensando em fazer arte com madeira, né? Valeu, galera. Olhar sem rota. Parado no aniquilamento escondido, percebo a controvérsia da hipocrisia. Estendo folhas derramadas, esquento o resto de sentimento do ontem. Gracejo a pena de mim mesmo e a solidão vinga-se em murmúrios. Aperto a minha mão e diz sim. Fecho meu corpo e coloco pontos finais. Equilibro a bandeja de concebimentos. Ergo firme o orgulho que não é mais meu. Petrifico e assumo meu retorno. Visto a pele da insensatez. Recolho os fios de lembranças. Esgarço todos os trapos do que ficou. Deito meu peito contra uma faca. E forço o corpo para o sacrifício. Quem é você? Eu? Eu sou uma mistura de razão e espírito. Caroro vai passar a cerveja e vai ficar franca. Não, foi assim. Não, precisa. Opa, roça. Então, aqui. 투 galo no aniquilamento. Ela é assim, né? Aí a bebida tem um sobe ar. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva. 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 Se inscreva.